E aí família, tudo verde? Tô de volta aqui, né, esse horário pra mais uma atualização pra vocês aqui sobre o Palmeiras. Informação aqui não tem hora, né, importante é manter vocês aqui sempre bem informado. Queria só realmente pedir, por favor, gente, fortaleça esse vídeo aí deixando o like, porque assim o vídeo acaba sendo recomendado para mais palmeirense, porque o YouTube deu que não quer recomendar os meus vídeos, né, então eu preciso da ajuda de vocês aí deixando o like, se inscrevendo aqui no canal, ativando o sino de notificação também, que é o mais importante, tá? E também sempre venha ao canal aqui, será que a casa postou o vídeo? Porque praticamente todos os dias eu posto o vídeo, né, não espera notificação do YouTube aí pra chegar até você. Mas vamos lá, vamos falar de notícias aqui não muito boas, né, urgente, acabou de sair aí de última hora. E também tem informação aí sobre jogador, que inclusive eu fiz um vídeo falando sobre isso hoje, mas que já vai estar à disposição do Abel, o vídeo hoje é sem edição, então desculpem aqui o erro, viu? Que é o Kusevich, gente, eu falei no vídeo de hoje que ele estava tratando, né, de uma mialgia no quadril e ele não tinha até então treinado com o elenco do Palmeiras, mas tudo acontece muito rápido. Depois que eu postei o vídeo, ele já teve o treinamento do Palmeiras e ele apareceu sim treinando junto com o elenco e já vai estar à disposição do Abel aí pra fazer dupla de zaga com o Gustavo Gomes. Então uma boa notícia aí em meio, a notícia ruim que eu vou passar aqui pra vocês. São duas, né? Uma é a paralisação do futebol, que estão falando aí que pode acontecer novamente. No vídeo de manhã eu também comentei um pouco sobre isso, mas até então eles falaram que o futebol não iria parar. Mas parece que agora o Ministério Público vai mandar uma carta, ou já mandou, pra CBF pedindo pra que o futebol também entre, né, em paralisação, assim como tudo que paralisou. É triste, gente, e não digo triste porque, ai, porque o futebol vai parar somente, né, a gente não pode olhar só pra um umbigo também, mas é triste o que está acontecendo no mundo hoje. Eu tenho vários amigos que têm comércios, que têm vários, que dependem disso pra sobreviver, né, e estão tendo que lidar com as portas fechadas, mas, infelizmente, o ser humano acaba não... O ser humano acaba não fazendo da forma certa, da maneira certa, né, acaba extravasando aí. Por isso que nós estamos vivendo um surto ainda maior do que no começo aí dessa pandemia. E o futebol pode ser paralisado novamente. Gente, não sei ao certo se vai mesmo ou não, até então é que o Ministério Público vai mandar uma carta aí pra CBF, pra pedindo a paralisação também. Eu queria saber de você, se você acha que o futebol tem que ser paralisado, assim como todas as outras coisas, ou não, né. É o... eu falo, né, futebol, pra mim, é uma válvula de escape. Muitas vezes eu me via triste, mas eu sabia que tinha Palmeiras e isso me fortalecia um pouco, né, me deixava feliz. Quantas vezes eu fui pra jogos e isso acabou tirando o foco, né, daquele problema que eu estava passando no momento. Mas, como eu falei, né, assim como tudo está paralisando, o futebol pode entrar nessa aí também. E por mais que aqui é o meu ganha-pão, que vocês sabem que eu faço vídeo aqui pro canal, né, mas a gente acaba se reinventando, eu fiz isso no começo da pandemia, fiz vários vídeos pra vocês aí, de melhor... dos maiores jogadores que passaram pelo Palmeiras, os gols mais bonitos, a gente vai sempre se reinventando aí, vamos ver o que vai ser decidido. E eu realmente quero saber a opinião de vocês, se vocês acham que tem que ser radical, assim, parar tudo, inclusive o futebol, se não, né, o futebol deva continuar aí, seguindo todos os protocolos que estão seguindo. O problema é que, eu já vou entrar aqui no assunto que é urgente, né, saiu aí que o jogador do Corinthians que atuou ontem, tá, no jogo, o Piton, lateral direito deles, está com sintomas de Covid, tá, parece que ele fez exame, mas até o horário que eu estava gravando esse vídeo não saiu ainda, mas o que estamos sabendo aí, alguns setoristas do Palmeiras falou que parece que é verdade que ele está, sim, contaminado. O problema maior é que o elenco, né, ontem do Palmeiras, que treinou com... que treinou, desculpa, que jogou ontem, né, contra o Corinthians, ficaram expostos, né. O caso maior, Gabriel Menino. Gabriel Menino atuou ontem e hoje já estava com a Bel, estava com todo o elenco do Palmeiras. Nesse momento, teremos que contar com a sorte, porque a gente sabe que é um negócio muito rápido, que passa muito rápido, então teremos que contar com a sorte. Agora me pergunto, teve falha nos exames que fizeram com os jogadores do Corinthians, o que aconteceu, né, o Palmeiras pode ser prejudicado aí, porque teve vários jogadores, várias pessoas, na verdade, que pegaram mais que uma vez, então, assim, não é certo que por conta daquele surto que aconteceu no Palmeiras, não vai acontecer novamente. Então, gente, eu juro pra vocês que eu estou morrendo de medo do Palmeiras ser prejudicado, porque o jogo da final provavelmente não vai ser adiado, porque já foi adiado bastante, né. Então, eu quero saber realmente aí a opinião de vocês sobre tudo isso. É uma pena o momento que estamos vivendo, né, mas vamos ver aí como que o Palmeiras vai lidar com tudo isso, todos os clubes aí vão lidar com tudo isso, né, gente. Deixo a opinião de vocês aqui, que é sempre muito importante. Eu acho que era esse aí o recado de hoje. A gente se vê aí durante a semana com mais informações do Palmeiras. Até mais e avante, palestra!